Olá, Voz da Razão, tudo bom? Então, meu nome é Isabela, eu tenho 20 anos e eu gostaria de saber como é a vida sexual depois dos 60 anos. Um beijo grande. Oi, Isa. Eu queria comunicar a você que a vida sexual do velho é uma meta. Por várias razões. Uma, que a sua imaginação não corresponde à realidade nem de você, nem do seu partner. Então, aí já está furado. Você vai ser pessimista assim lá longe, hein? Vai ser pessimista assim. A vida sexual não acaba nunca. Aí você concorda. Eu posso dar um testemunho da vida sexual a partir dos 80 até os 88. Foi. Foi muito legal. Mas quando tem umas exigências, você não concebe aquele parceiro que te cabe. Ah, não. Peraí, como é que eu vou ter exigência? Não tenho nem. Não, peraí, eu vou pensar assim no mansebo loiro de olhos azuis. Não. Com barriga de tanquinho. É, com barriga de tanquinho. E depois eu não posso nem falar esse... Ai, que saudade que eu tenho da Amélia. Ele perguntar quem é a Amélia. Não. Não, Sônia, você é muito pessimista. Você é muito pessimista. Eu prefiro que ele não saiba quem é a Amélia, tenha barriga de tanquinho. Agora, eu não sei por que a nossa amiga aí está tão preocupada com esse assunto, entendeu? Porque ela tem 20 anos, ela quer saber como é que faz. Tem 20 anos. Menina, mas 20 anos, você tem pelo menos uns 80 na sua frente, entendeu? A veta é 100, trepando. Pois é, não. Trepando ou não trepando. Na vida sexual, não é só trepar. É melhor beijar na boca. Sexual é trepar. Sexual é trepar. É trepar, tá certo. Aproveita, aproveita. Mas às vezes essa mocidade que você tem. Arranja só gato. Eu tive uma experiência muito boa depois dos 80. Pois é. Mas não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum, é lógico. A gente tinha muito... O que falar tinha muita referência. Essas mulheres falam assim. Ah, eu quero um menino de loiro, lindo, de olhos azuis. O que eu vou falar com carinha desse? Eu sou pra trepar. Sabe o que é o velho? Isso é de você. Não, peraí. Vou ficar ali. Sexo não é só isso. Vou ficar ali. Sexo não é só isso. Ah, é? É. Sexo é isso. Tipo, conversa é outra coisa. A minha voz que correspondia com o essa de Queiroz... Ah, já veio a antiguidade aí, ó. É. Era... As pessoas se correspondiam sem sexo. Ah, sim. Era de uma... Agora, sexo é outra coisa. Não é querer bem. Não é achar um ditinho. Não, peraí, peraí. Não é nada. É sexo. É o sexo não é só trepar. Não. O sexo vem... É uma coisa que vem antes. Ah, você tentou isso aí. Você não acha? Até o sexo tem que ter um envolvimento. Você conversa... Mas aí já é romance. É outra coisa. Mas olha... Não é uma coisa melhor do que um romance terminar em sexo? Não. Isso é bom. É. Agora, na nossa idade... Agora eu não sei. Porque a gente não gosta... Terá tempo pra isso. Escuta, você tem 20 anos. Vai ter muito sexo na tua vida. Pois é. Mas faz favor. Seja. Escolha com quem que você vai... Trepar, entendeu? Pra falar grosseiramente. Pra falar grosseiramente. Ou não. É. Ou não. Não, porque o sexo só é completo depois de um... Ai, você tá romântica. Hoje ela tá... Não é romântico. Não é romântico. Não é romântico. Não é romântico. E mais com a minha cabeça. E me beijam assim. Agora, você simplesmente... Porque ela tá com o soldado finado. Tá, deu, deu, deu. Não, mas olha... Você simplesmente trepar com o cara... Só trepar e com o cara. Parece que você não fez isso. É, vai, vai! Agora! Me dá uma frustração do cara. Você não fez e foi de ceseira. Dá uma frustração do cara. Por que frustração do cara? Você quando era moça, a gente tava até na esquina. O que você tá falando? Tá louca? Eu não deita. Dá pra plantar cor. A gente sabe do seu passado. A gente é coroa. Agora ninguém vai lá pra cá. Agora ela quer o romance com aquele velhinho. E chega a minha garbando. Com tudo isso ninguém respondeu a pergunta dela. Se tenho vida sexual? Uai, depende. Eu não tenho. Quer dizer, eu não tenho vida. Não é bom? Não é bom. Mas também ele não é velho, né? Mas também tem um mocinho, né? 57, tá bom, você? Nossa, mãe! Quem gosta de criança é você, mãe. Criança? Nossa senhora, tá bom. Eu tô com as minhas barbas de molho. Olha aqui, Isa. É isso. É isso. Vai treinando. Você adquirir bastante prática no assunto. Quem de repente pinta depois de 60, manda bala. Que também sexo não tem idade. É ali ó, filha. Fala. 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 Amém.